olá olá de lá tchan, quebra quebra daqui tchan, olá olá de lá, é o verão que vem aí olá lá salve salve meus fibonó, como é que cê está, bermuda vamos jogar aqui uma clássicazinha, pra esquentar os polegares depois partiamo na partita ranqueada, vamos cair aqui não, vamos cair aqui mesmo, vamos cair aqui na factora vamos cair aqui na factora pra ver como é que estão os procedimentos e depois vamos tentar ali uma ranqueada pra ver como é que nossos polegares já estão calibrados espero que adesso proviamo mais é que esse aqui é um colete um colete ajuda, isso aqui não ajuda não, o que ajuda é uma arma né Zé mas já caiu bem, pra falar outra coisa né, um capacete aqui eu não quero, misericórdia tem que caçar pistola, porque só tem pistola, só tem arma de rush olha aí ó, tem gente aqui já Zé aí ó, arma de rush o cara tá de 12 viu valente vamos equipar ali o nosso colete, que eu vi um negocinho ali pra equipar o colete mas vai despreocupado com a vida, despreocupado com tudo, tem medo de ser feliz vamos entrar aqui no ninho da cobra aqui do rato vamos fazer um percurso aqui totalmente diferente, que nós estamos acostumados a fazer vamos jogar na maluca né Zé, jogar na maluca e sair no mesmo lugar pegaram o carro aqui, meteram o pé mas aqui sempre ficava um zito ali, tem uns chup-chups ali bom, parece que não tem ninguém aqui, peraí aqui em cima sempre ficam uns itens aqui Zé, vamos ver aqui uma rádio de gente grande é, tá bom bom, bom não tá não, o nego tá matando aí né vai Zé, vamos vamos pegar essa granada aqui, tem que aprender a soltar a granada, compadre granada não é o nosso forte mas vamos treinar larga de preguiça vamos treinar, compadre essa arma pra bugar a mira aqui é boa né velho arma do rambo vai Zé, vamos vai Zé, vamos vamos lotir aqui por baixo ah Zé, nego tá morrendo aí compadre só derrubamos um e foi na sorte ainda Zé eita eita eu gosto de correr sim Zé, não é uma louca porque dá mais emoção compadre pois é munição de AR aí é bom também viu Zé se quiser catar munição de AR aí ajuda viu só se quiser também se você for mais outra uma granada aí ó catar muniçãozinha dessa é boa também Zé mas tá no meio do negócio já Zé vamos ver aqui se nós avista aqui algum alguma arma penada Zé olha lá o negócio tá bom ali Zé aí nós corre, fica aqui agachado corre mais um cadinho olha o cara aqui ó eu vou ruxar neles Zé tem vontade de colete 3 é isso coitado morreu coitado virou finado esse aqui olha Zé partidinha tá fácil né Zé não sabe jogar e tá dando mais ou menos um aqui é bom velho se quiser catar a Flames a Flames também é uma boa Zé olha o cara passa neles Zé olha já tirei vinte e quarenta dele ai minha filha para de gemer minha filha que nem noiu de jeito olha nossa esse aqui tava dormindo Zé nossa olha Zé arramei teu pé daqui né peraí Zé calma ai que o cara tem um zito e bom ali Zé coronha 3 não tá com uma arma uma arma mais ou menos ruim peraí Zé deixa eu catar um negócio um negocinho mais ou menos ali para nós olha Zé acho que lá em cima tem uma fama né acho que lá em cima tem uma fama nego morrendo com um tiro na cabeça aqui cadê a ladeira olha aqui ó bora minha filha bora famas agora vamos aqui para famas ali Zé que acho que tem uns item gostosinho para ela aqui Zé peraí rápido quero saber porque você tá aqui venha para cá você tá aqui venha para cá você tá aqui venha para cá mira para quem é cego mira para quem é cego não tem né então vambora deixa eu ajeitar aqui o negocinho vambora deixa eu desmarcar ali no mapa desmarcou vambora ah e ela aqui de novo sei lá Zé não vai pular Zé vamos correr no mene não Zé não tem que catar os kits ali do cara ali Zé pô lá é aqui ele matou o cara onde Zé, ali não foi? não foi aqui não aqui pô onde Zé tinha uns kits do cara aqui veja, cadê os kits não pode pegar os kits não Zé agora eu posso tá bom agora a gente mete o pé vem a dungeon aí você mete o pé da dungeon Nego tá morrendo Nego tá morrendo e você tá aí rodando piano Igual maluco Mas é, joga casual Tive aqui Tive não Mas é Espera essa dança de peça aqui pra não meter o pé Compadre Vamos aqui adquirir uma experiência Aqui nos polegares Mas é, subi um videozinho aí pra vocês Jogando na casualzinha Que também, de vez em quando é bom, né Pra poder jogar uma ranqueada Começando na casualzinha Joga na casualzinha pra calibrar os polegares Direito e esquerdo Aqui não tem Vai com o indicador mesmo, você tá entendendo E aí vai Tem gente vendo Mas já tem gente aqui Espera aí Não é ranqueada não Mas nós temos que estar concentrado Eu acho que ele me viu também, compadre Pensando no caboclo pedroso, compadre Sou eu, meu irmão Jogando na casualzinha Tô nesse nervo todo Imagina se fosse uma ranqueada É um papel higiênico Por partida Sangue de Jesus Mas é, vem É, vem um gás aí Cadê esse caboclo, pai Mas é Aqui deitado não dá pra ver nada Se tiver gente lá em cima Nós tá no salto Ai, papai O cara tá de grosa, rapaz Pera aí, compadre Nossa, a grosa cantou Agora aí, viu Meu Jesus Vou pegar ele na cocô, parceiro Vou pegar ele Vou pegar ele correndo Mas é, o cara tá de grosa O cara tá de grosa O cara tá de grosa aqui Pera aí O cara tá ali na esquerda Se ele tá na esquerda Eu vou ter que sair O negócio é as costas aqui Se eu levar de lá pra cá De cá pra cá Pois é, e agora, velho O cara tá igual eu Tá escondendo, velho Ou ele me viu Ou ele tá esperando A oportunidade Igual eu Mas eu sou um cara paciente Uma fé Olha lá Tá quebrando pra lá Zé, não vai meter o pé Não corre pra lá Pra menos que eu leio a torre lá Corre pulando Vamos pegar ele de frente Nossa, eu vi Ó, tem uma areia aqui Tá matando todo mundo aí, Zé Pera aí Vamos concentrar Igual que o céu é pequeno Vou ver daqui as costas aqui, Zé Bom, Zé Vamos sem medo de ser feliz Vamos despreocupar aqui Eu sei que Morreu morreu Morreu, eu sei que não é o certo Mas tem um caboclo Não vai correr pra aquela outra tuja ali, Zé Espera o inimigo vir ali, Zé Será que ele vem, né? Tô com medo de levar nas costas, compadre E não vai demorar muito não, compadre Nós é vida louca Sem medo de ser feliz Vamos fazer umas cagadas aqui Mas a gente que faz as cagadas aqui Mas nós pega jeito das paradas, Zé Faz o erro E tenta corrigir o erro, compadre Calma aí Calma aí Que o bagulho tá ficando tóxico aqui, Zé Tomando o cano O bagulho tá Hummm É, se esse celular meu fosse um pouquinho maior Eu enxergava, né? Não me acostumei ainda com esse lazarento pequeno Mas o que eu quero é ser feliz Jogar o Free Fire na favela onde eu nasci Sem poder lhe derrubar Agora nós corre aqui, ó Caça uma árvore dessa aqui Eu tenho um carro ali Hummm As torres, Zé O perigo dessas torres aqui é a nossa granada, né, Zé Ah, Zé Não tá fazendo nada mesmo, velho Não, tem dois caras pra lá, Zé Já puxa famas Dá um zoom Eu acho que esses caras tão na... Ó o carrinho lá Pois é, pra mim tá já não precisa, velho Agacha, filho Pois é Tá na padrão, quer dizer Eu já matei já ele Você vê que tem outro cara ali, Zé Tem outro cara ali que ele soltou granada ali, Zé Ele... Eu acho o que ele pensa Avisa a carrinha aí, Zé Senta ali o aço nesse Tapa Marreu Recarregou, agachou, sentou, relou Sentou, jogou e zaga Já foi oito e zaga Vai, Zé O que é que ele não vai fazer agora? Vai ficar de campo aqui, hein, cumpadre Sem medo, ó Ah, Zé Fica despreocupado, Zé O jogo já tá uma bosta Fica me preocupando Cadê o carinho? Ah, vai vir ele, ó A safe vai vir Eu vou pegar ele na safe Cadê ele correndo? Ele ali correndo lá Batei ele Agora nós pulamos aqui Troca de arma e acelera Agora se não é morrer Eu não quero morrer não, é por gás Ué, nem vi a pedra, Zé Bora, filha Filha da peste Morrer por gás, é brincadeira, Zé Cacilda Valeu é nóis, tamo junto Fui, se inscreve no canal, deixe seu like Beijo no coração, até mais